A Guitarra Silenciosa Hoje é um dia diferente lá na casa da família Panda Gabu, o Panda Azul, estava em seu quarto com Liro Brincando com seu aviãozinho Quando Papai Panda chegou, voltando de uma viagem a trabalho Ele foi recebido pela Mamãe Panda e por Titi O Papai Panda então sentou no seu sofá para descansar E começou a contar ao Vovô Panda sobre sua viagem Enquanto conversavam, o Papai Panda colocou a vitrola para tocar Ele adora ouvir música Titi e Mamãe Panda logo se animaram O som invadiu a casa até entrar no quarto de Gabu Ele é um panda diferente Ele não gosta de barulho O pequeno Panda Azul saiu do quarto Foi até a sala e começou a brigar com o pai Papai Panda abaixou o volume da vitrola Mas o pequeno Panda continuava irritado Aí aquele barulho tinha deixado ele nervoso Foi aí que o Vovô Panda teve uma ideia Ele desligou o som e convidou o Gabu para ir até a sua oficina Lá eles pegaram uma caixa de papelão, tinta, tesoura e barbantes O que será que o Vovô está fazendo, hein? Nossa, parece um molde de guitarra Vovô Panda apintou e colocou barbantes Pronto! A guitarra estava pronta Gabu ficou muito feliz Eles foram até a sala E Gabu começou a tocar a guitarra silenciosa A família Panda entrou na brincadeira